Mata, mata, e atirem na nada! Após os colegas, o jogo começou. Atirem na nada! Atirem! Eu tô com isso! Recarregando aqui! Carregando! Recarregando! Pegando pente! Recarregando! Explosando! Explosando! Novo! Novo! Atirem! Atirem! Ataque de morteiro aliado a caminho! Último pente! Ataque de morteiro aliado a caminho! Ataque de morteiro aliado a caminho! Último pente! Novo! Ataque de morteiro aliado a caminho! Ataque de morteiro aliado a caminho! Carão chegando Carão do Benji 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 Carão do Benji